Irreferência Eu vou chorar, porque a vida há de te ensinar Eu vou lutar pra viver, sempre que pensar em você Não adianta dizer, que quem ama perdoa Não quis viver numa boa, não me leve a mal Isso é fatal, agora acabou Seu prazo expirou por aqui, vou cuidar de mim Eu vou ser feliz, quem agir assim com seu bem Sempre perde alguém, agora acabou Seu prazo expirou por aqui, vou cuidar de mim Eu vou ser feliz, quem agir assim com seu bem Sempre perde alguém, sempre perde alguém Você machucou meu coração, eu vou acabar com essa paixão Olha, não sou de voltar atrás, acho que já é tarde demais Pra dizer que tem outro alguém, nessa vida sempre fui teu bem Eu prometo que não vou chorar, porque a vida há de te ensinar Eu vou lutar pra viver, sempre que pensar em você Não adianta dizer, que quem ama perdoa Não quis viver numa boa, não me leve a mal Não adianta dizer, que quem ama perdoa Não adianta dizer, que quem ama perdoa Seu prazo expirou por aqui, vou cuidar de mim Vou cuidar de mim, eu vou ser feliz, quem agir assim com seu bem Sempre perde alguém, sempre perde alguém Agora acabou Seu prazo expirou por aqui, vou cuidar de mim Eu vou ser feliz, quem agir assim com seu bem Sempre perde alguém Olha gente, fiquem com Deus Grupo de reverência, todos os povos